A presidenta Dilma Rousseff já está em Brisbane, na Austrália, onde participa neste fim de semana da reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Neste ano, o crescimento econômico mundial e a manutenção do emprego serão o tema central do encontro. Antes de chegar à Austrália, a presidenta Dilma Rousseff fez uma escala em Singapura. Lá, ela visitou o Complexo Portuário Internacional, que faz conexão com mais de 600 portos de 120 países. Este porto possui o terminal de contêineres mais movimentado do mundo. Singapura emprega mais de 170 mil pessoas no setor e é um canal estratégico para o Brasil na redistribuição de produtos para o Sudeste Asiático, a China e também a Índia.